Olá pessoal, hoje eu quero convidar você para vir conversar conosco a respeito do mercado imobiliário, saber das tendências, o que vem acontecendo de diferente, as formas de financiamentos que mudaram bastante, vem até a soma e converse com a equipe, estamos todos qualificados para lhe prestar o melhor atendimento. Legenda Adriana Zanotto